Eu te amo, sou todo seu Eu te amo, sou todo seu E quer falar de novo, olha agora Sou todinho seu e de mais ninguém Preciso ficar com você toda hora E ficar sozinho, amor, não faz bem Você que vê meu mundo brilhar Você que eu prometo ficar Você que a gente vai se amando Você que me fez enxergar O amor que eu guardei pra te dar E assim a gente vai se amando Você, meu céu, é meu marração De tanto sonhar E assim a gente vai se amando Eu te amo Sou todo seu Eu te amo, sou todo seu E quer falar de novo, olha agora Sou todinho seu e de mais ninguém Preciso ficar com você toda hora E ficar sozinho, amor, não faz bem Você que vê meu mundo brilhar Você que eu prometo ficar Você que a gente vai se amando Você que me fez enxergar O amor que eu guardei pra te dar E assim a gente vai se amando Você, meu céu, é meu marração De tanto sonhar De tanto sonhar E assim a gente vai se amando Eu te amo Sou todo seu Eu te amo Sou todo seu Eu te amo Eu te amo Eu te amo Obrigado.